O GATO VOADOR Esses gatos não param de viar! Aqueles gatos buguentos! Como é que eu vou focar no meu trabalho com essa bagunça? Bavketes! Me ajudem! A pipa tá me levando! Eu te seguro pelo... E Lady, deixa eu ir! Tá maluco? Se eu te soltar, você vai parar nas nuvens! É isso que eu quero! É isso que eu quero! É isso que eu quero! Não! Minhas pipas! Ô, Mondego, o que você quer fazer? Voar? É... Pelos céus! Entre as nuvens! Leve e belo como... Como... Um pardal! Um pica-pau! Não, Almôndega! Esse é o pássaro mensageiro do Edison! Edison? Ah, o gato esquisito? O gato inventor! Ele tá sempre mostrando as invenções malucas deles pros gatos da vizinhança! Ah, quer dizer... As invenções incríveis dele! Edison, o café dos gatos do bairro Parabéns, sua nova invenção! Oh, oh, oh! Por que a gente não dá um desses pra vovó Pina? Aí ela avisa a gente quando o macarrão estiver pronto! Boa ideia! Mostre o caminho! Lembrem-se! Não toquem em nada! Oh, é cintilete! Oh, eu seguro! Eu seguro ela! Ah-ah! Você quer sair voando! Ah-ah! Ah-ah! Ah! Ah-ah! 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 Ah-ah-ah! Ah-ah! Ah-ah-ah-ah! Pilo, por que você tá saindo de fininho? Você... Você... Deu um chininho! Edison! Você acaba de provar a minha nova teoria. Quanto menor é a criatura, maior é a confusão que ela causa. Nova teoria? A Pilu vem provando isso há anos. Buffy Cats, que bom que vocês vieram. Estão prestes a ver uma demonstração da minha última invenção. Mas o que é isso? Esta maravilha, minha querida, vai mudar a história felina. Para sempre. Feita com material reciclado, esta beleza fará com que nós gatos jamais invejemos os pássaros de novo. Que legal! Nós gatos vamos poder voar. Bem, não acho que sim. Alguém aí quer tentar? Amigos felinos, acho que eu encontrei um voluntário. Não, não, não. Sim, sim, sim. Almôndega você vai guiar as asas com esse controle remoto. Mas, por segurança, vamos fazer um teste de voo primeiro. Corra o mais rápido que puder. Aí depois de decolar, acione as asas com controle remoto. Almôndega, não tá com medo? Nem mesmo um pinguinho. Tem a impressão de que alguém contou uma mentira. Não. Tem razão. Eu tô um pouquinho assustado, mas tudo bem, eu quero voar de qualquer jeito. Vou ser o primeiro gato voador na história dos... gatos. Corra bem rápido, corra bem rápido. Agora decolhe ao Mondega. O que você disse? Hum... E se o nosso aviador começasse o voo? Bem lá do alto. Um... Dois... Três... Vai! Eu tô voando! Rápido! Fuge o controle, Almôndega! Isso é felinomenal! Eu sou o primeiro gato voador da história! Almôndega, ruge o controle remoto! Ah! Almôndega! Desce logo daí! Não se preocupe. Com essa invenção vai ser moleza descer. Na verdade, essa é uma ótima ideia. É uma boa altitude para tentar planar. Correr bastante! Ai! Não quero nem ver! Primeiro, gatos empinando pipas! E agora, gatos voando igual a pipas! Essas asas mecânicas são incríveis! Preste muita atenção! A corrente de ar pode mudar de direção. Vamos! Vamos! Agora vocês foram longe demais! Socorro! Me ajudem, Buffy Cats! Temos que ajudá-lo agora! Mas a casa do Winston é cheia de armadilhas! Como é que a gente vai subir lá? Precisamos do macarrão da vovó Pina! Ah! Bom bofe apetite, amigos! Não! O que é isso? Que super macarrão! 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 Um prato poderoso que é uma delícia! Servido quente no rato! Um rato! Perto que animai e me lançar forte pra chuchu! Que super macarrão! Mas a vovó fina te deixa bem disposto! Dá muita energia! A Pocahona é gostoso de comer Essa maravilha espera por você Pocahona do Pocahona! Para salvar o Almôndega, vocês precisam recuperar o controle remoto. Não quero ver esse gato pelo telescópio, Boss! Tira ele de lá! Já que você vai lá mesmo, me traga aquele aparelho voador e o controle dele. Eu tô com muita fome de macarrão com almôndegas! Isso não é bom! É o Boss! Belas asinhas, Almôndega! Agora eu preciso delas! Vem, pessoal! Por aqui! Bolhas? Quantas bolhas! Bófideia! Podemos entrar na casa do Winston pulando nas bolhas! Graças ao poder do macarrão, podemos pular bem alto! Temos que correr! O Almôndega não vai aguentar por muito tempo! Sigam-me! Nós vamos subir até lá! Milete! Pilu! Lampo! Socorro! Tarde demais! Eu fico com isso! Pilu! Pega! Pega! Peguei! Vocês foram incríveis! Milete! O controle, por favor! Essa não! Socorro! Pega! Pega! Tenho que ganhar altitude! Te peguei! Isso foi demais! Guiou as asas pelo controle remoto com perfeição! Na verdade, eu não conseguia agarrar o controle remoto! E ele quebrou! Uau! Então... O Almôndega... É o primeiro gato voador da história de verdade! Prontinho! São e salvo! Eu acho que eu te devo um obrigado! Tudo bem, boss! Até mais! Almôndega, agora você é o meu piloto de testes oficial! Pronto pro próximo desafio? Claro! Quando é que eu decolo? Assim que eu consertar o controle! Acabo de inventar um gato-foguete! Tchau!